Mistura X, etanol, Big Smiles, alcatrão Tudo que vive é um molotov, síndrome de Plutão Nesse impasse mexicano, se lá der coração Sumário brasileiro, de onde seu filho perde a noção Nome como mano que por mim tá, sem perguntar Quanto tem, quanto vem, quanto vai fechar Nesse mês, outro mês, quando vai virar Vai, 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 agora cabe bens Nas cimas, na rua, se bens, é treze Vai, 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 vai cá, sem Encomendo um caminhão de CD Quer pagar pra ver na esquina, mais barato Que droga, viciando você Traficante que a polícia não, não pode levar Sou Sinatra, patrão, igual carta Pode pagar Os graves histórias pique, os graves plantos pico Situação de risco, na noite como fico Fico, fico com a função da rua é o visto O bagulho é doidão Na rua, na rua, o bagulho é doidão Entre reis e ratos Quem deu dois tapas nas minhas costas Inventou o voar É o fraco de mente, mentindo pelo fato de admirar E a inveja não deixar de mentir O coração puro enxergará Tamo junto, tamo porra nenhuma Mistura flow, cocaína Zapata e taurina Igual Cidarta, mano Mas vê se não embaça na minha Que não me transforma em otelo Preso, alma, prego, ego do muro pra dentro Cego, igual presente de grego Quer justiça na rua Oferece sexo sem dinheiro Tua puta, por comida no prato Qualquer reta é curva Se sentiu farto Então qualquer buceta é amor Luz sem parto Se liga no que a rua ensinou É fácil Tão frágil Que fugiu Não agiu Não agiu Tipo Plágio Refundiu Só que é Brasil, tio Ta Merci Merci Sou Messi A com X Jogar pra vencer Foi o que eu fiz Se ligou Mistura o peso nos ombros Dificuldades da vida em meus escombros Como é que eu vou sonhar Procurando a saída Via saída sou eu É necessário lutar Pecador Foi necessário matar Algo dentro de mim Ou melhor pra se encontrar É necessário mudar Menino com medo Nunca tudo cômodo Mas o monstro por dentro Longe por incomodar Conflito de sentimento Sem sentido Sentido incômodo A bomba tão perto Dentro do peso vazio Até pro seu fogo Vem pra vencer Xiu, cala a boca Se ligou Nós vamos além Os graves toras, bique Os graves cantos, bico Situação de risco Na noite como eu fico Fico, fico Com a função Da rua é o pisco O bagulho é doidão Na rua, na rua 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 O bagulho é doidão Tchau, tchau.